Aumenta a denúncia contra o tráfico de pessoas, Brasil reforça combate ao crime. Presidenta Dilma recebe 26 governadores e uma vice-governadora para discutir investimentos e assuntos comuns entre os governos federal e estaduais. E veja também, novos profissionais, os mais médicos, começam a trabalhar em 193 cidades na próxima semana e ainda nesta edição. Divulgado o esquema de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, mais de 85 mil agentes vão participar da operação, que é a maior já realizada no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff está reunida com 26 governadores para tratar de assuntos de interesse comum, como por exemplo a retomada do crescimento econômico e também a importância de um pacto federativo para reduzir a violência. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, onde ocorre a reunião e tem mais informações. Paulo, boa noite. Como foi a abertura desse encontro? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff recebeu os governadores no fim da tarde desta quinta-feira aqui no Palácio da Alvorada e todos juntos pousaram para uma foto oficial. Dos 27 governadores do país, 26 participam do encontro. A única exceção é Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, que está em viagem ao exterior e está sendo representado neste encontro com a presidenta Dilma Rousseff pela vice-governadora em exercício, Rose Modesto. Agora, Paulo, e quais assuntos a presidenta destacou? Bom, Aline, a presidenta Dilma Rousseff descreveu o atual momento do país como uma travessia que vai deixar a economia mais forte e robusta. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, isso vai ocorrer a partir do aumento das exportações, dos investimentos em infraestrutura e da expansão do crédito e do consumo das famílias. Essa redução da inflação vai criar as bases para um novo ciclo de expansão sustentável do crédito. E como o nosso processo de inclusão social não foi interrompido, porque nós mantemos os programas sociais, nós esperamos que a retomada do crescimento do crédito contribuirá, junto com a expansão da economia, contribuirá para uma grande ampliação do consumo das famílias de forma sustentável a partir do ano de 2016. Mas para chegar a este ponto, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a importância da cooperação entre União, Estados e Municípios para o Brasil reencontrar a estabilidade fiscal e econômica. A cooperação federativa é uma exigência constitucional, é uma exigência da forma como nós organizamos o Estado e a sociedade brasileira. Nós também devemos respeitar a democracia e devemos somar forças e trabalhar para melhor atender a população. Paulo, a presidenta fez algum pedido aos governadores? Bom, Aline, os governadores foram solicitados pela presidenta Dilma Rousseff a apresentarem projetos para a segunda etapa do Programa de Investimentos em Logística, lançado no mês passado pelo governo federal e que prevê investimentos de mais de R$ 198 bilhões em setores como portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Nós queremos definir com cada governador aqui presente uma carteira de projetos de investimento em logística para concessão no período 15-18. Alguns governadores, inclusive aqui presentes, já entregaram e já apresentaram suas sugestões nesse sentido. E nós convidamos aqueles que não apresentaram a identificar novos projetos, a pesquisar novas oportunidades. O que nós queremos agora é, de fato, que essa carteira de projetos seja estruturada, porque nós sabemos, nós que estamos aqui, sabemos que os investimentos levam tempo para maturar. Então, se nós fizermos essa carteira de projetos, nós lançaremos a cada ano novos projetos de concessão. Paulo, agora o assunto ICMS também estava na pauta, certo? Sim, Aline. A presidenta Dilma Rousseff pediu apoio aos governadores para a aprovação desse projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, é uma micro-reforma, micro-econômica, que vai ter impactos macro-econômicos, como, por exemplo, a geração de empregos e o próprio crescimento da economia brasileira para a União, Estados e Municípios. O que essa proposta diz? Ela prevê a unificação das alíquotas do ICMS em 4% a partir de 2017. Atualmente, existem várias alíquotas no país que variam entre 7% e 12%. O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. E ele é sempre cobrado em compras e vendas de produtos e mercadorias entre estados e entre municípios. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassávia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo aí do Palácio da Alvorada. A política de valorização do salário mínimo para o período de 2016 a 2019 foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada hoje. O projeto determina que os reajustes do salário mínimo vão ser calculados com base na correção da inflação do ano anterior, mais a variação do produto interno bruto de dois anos anteriores. No entanto, foi considerada inconstitucional estender a regra para aposentados e pensionistas do INSS. E a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, subiu meio ponto percentual. Passou de 13,75% para 14,25% ao ano. De acordo com o Banco Central, o objetivo, quando aumenta a Selic, é fazer com que as pessoas coloquem o dinheiro na poupança e gastem menos, ou seja, segurar o consumo e controlar o aumento dos preços. A decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Para o Comitê, a manutenção dessa taxa por um período prolongado é necessária para que a inflação fique dentro da meta no final de 2016. Foi divulgado hoje o esquema de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Mais de 85 mil agentes vão participar da operação, que é a maior já realizada aqui no Brasil. É a maior operação de segurança pública integrada já feita no país. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro vão contar com um esquema especial, maior que de outros mega-eventos que já aconteceram no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014. Nesta quarta-feira, representantes da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos falaram sobre o planejamento, que envolve 85 mil agentes de segurança pública. Esse é o maior evento, a maior Olimpíada de todas, a maior quantidade de competições, a maior quantidade de atletas, a maior quantidade de países que estão em várias regiões aqui e acontecendo muito intensamente. A segurança das instalações passou também a ser uma atividade do serviço público, do setor público. Isso também aumenta a quantidade de profissionais que vão ser empregados. Forças das três esferas de governo vão contribuir com a operação. A cidade do Rio de Janeiro vai atuar com 5.810 agentes da Guarda Municipal. Do governo estadual, serão quase 25 mil policiais militares, civis e bombeiros. Do governo federal, são cerca de 5.500 policiais federais e rodoviários federais. E a Força Nacional, responsável pela segurança interna das áreas de competição, treino e hospedagem, contará com mais de 9 mil profissionais. As forças armadas também estarão preparadas para contribuir com a defesa do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com um efetivo de aproximadamente 38 mil homens. Nós estamos nessa Olimpíada envolvendo muita gente, todo o efetivo do Rio de Janeiro. Nós estamos trazendo duas brigadas de fora do Rio de Janeiro, ou seja, nós estamos com os nossos efetivos do Rio de Janeiro totalmente empenhados. O núcleo de toda a operação de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 vai ficar aqui no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, legado da Copa do Mundo, que contou com recursos federais. Mais uma vez, a palavra-chave é integração. Mais de 30 instituições de segurança pública das três esferas do governo vão ter lugar aqui no centro para acompanhar tudo o que acontece na cidade pelos monitores e, claro, trocar informações. Uma novidade para os Jogos é a criação de um centro específico para a troca de informações sobre terrorismo com agentes de outros países. Temos o efetivo de policiais, profissionais de segurança pública de outros países, aqui no Brasil, com um foco exclusivo do intercâmbio de informações e de dados. De maneira que nós tenhamos, de forma muito célere, a troca de dados, de informações, de conhecimento e isso qualifique a nossa ação, a nossa resposta, principalmente na prevenção. Além da cidade do Rio de Janeiro, o planejamento de segurança também vai ser feito nos locais por onde a tocha olímpica vai passar. E nas cidades de Salvador, Belo Horizonte, Manaus, São Paulo e Brasília que vão receber as competições de futebol durante os Jogos Olímpicos. As políticas de segurança alimentar e nutricional e o fortalecimento da agricultura familiar são exemplos de experiências para outros países de combate à pobreza e segurança nutricional. E para promover ainda mais esse intercâmbio, foi assinado hoje um acordo entre a Companhia Nacional de Abastecimento e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. A maior parte dos alimentos que chega às mesas dos brasileiros vem da produção da agricultura familiar. Já na merenda escolar, distribuída a 45 milhões de estudantes, por lei, pelo menos 30% dos alimentos também vêm da produção dos pequenos agricultores, com o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Esse programa, ele é um marco no que se refere à erradicação e à diminuição da fome no Brasil. É um dos pilares. E esse programa, ele tem sido copiado por diversos países, notadamente países africanos e alguns países aqui da América Latina também. Esse aspecto faz com que o modelo nosso possa ser elogiado e copiado pelo mundo todo. E outros países, principalmente da África e da Ásia, querem conhecer e replicar a experiência brasileira da agricultura familiar, como uma ação de combate à pobreza e de segurança alimentar. Atualmente, 35 países já vieram conhecer a experiência brasileira. E para promover ainda mais esse intercâmbio, foi assinado nesta quinta-feira um protocolo de intenções entre a Conab e a Companhia Nacional de Abastecimento com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. O Programa de Alimentação Escolar é um outro programa que os países em desenvolvimento querem implantar. Por quê? Coloca as crianças na escola, dá alimentação saudável para essas crianças, e esses alimentos são produzidos por quem? Pelos pequenos agricultores familiares. Então, isso é um círculo virtuoso que faz com que os países possam sair deste ciclo da fome. Nós estamos hoje colocando o nome do Brasil como um país que está ajudando a enfrentar o problema da fome e da pobreza no resto do mundo. Para quem procura informações sobre trabalho, uma opção é o site Mais Empregos do Governo Federal. Só para o campo são mais de 14 mil vagas abertas. Pela internet, sem sair de casa, o trabalhador pode acessar o site, pesquisar e se candidatar às vagas disponíveis, incluindo as do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. Além disso, o trabalhador pode saber mais sobre oportunidades de qualificação profissional e abono salarial. O site também ajuda o empregador, que pode acessar informações sobre seguro-desemprego e repasse de dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED. O setor agropecuário está com mais de 14 mil vagas de emprego abertas, segundo dados do Ministério do Trabalho. O estado com o maior número de postos disponíveis nessa área é o Paraná, com mais de 3.500 vagas, seguido por Rio Grande do Sul e São Paulo. E para quem procura vagas nos setores da indústria e comércio, também pode ir no site maisemprego.mte.gov.br. O portal conta com mais de 16 mil vagas abertas para esses setores. Jovens entre 14 e 18 anos vão ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, fazer um curso de qualificação profissional. É o Pronatec Aprendiz na Micro e Pequena Empresa que vai ofertar 15 mil vagas em todo o país. O ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, falou hoje sobre o assunto no Bom Dia, Ministro, transmitido pela TVNBR. O programa é mais uma ação para que o jovem brasileiro tenha oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com qualificação. No Brasil ainda não temos uma escola de período integral, que seria o ideal, mas nós não temos. Então o que acontece? Esse jovem, a mãe que está trabalhando, ele sai da escola e vai para casa, ele vai para o meio da rua. E na rua ele é cooptado pela escola do crime. E o que nós estamos fazendo agora? É exatamente tentar desviá-lo desta tentação, mas você tem que dar uma oportunidade para ele ser encaminhado para o mundo do trabalho. O ministro explicou também que o jovem aprendiz terá todos os direitos trabalhistas garantidos. Para a empresa que contrata, é interessante, porque ela vai pagar um salário mínimo hora. E segundo tem o ponto fundamental, ele recolhe 2% de fundo de garantia, não tem verbas recisórias, portanto os custos são bem menores. E com isso, este jovem já pode contar o tempo de aposentadoria quando ele começar o seu estágio como aprendiz. Para se inscrever no programa, as micro e pequenas empresas e os jovens devem procurar o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social em sua cidade. Os cursos técnicos serão oferecidos pelas escolas técnicas estaduais e municipais e pelos integrantes do Sistema S. Os jovens vão atuar nas áreas de informática, operação de loja e varejo, serviços administrativos e alimentação. Nós estávamos falando da oportunidade de jovens ingressarem no mercado de trabalho e ao mesmo tempo fazerem um curso de qualificação profissional. Pronatec é aprendiz na micro e pequena empresa, que vai dar a prioridade a pessoas com deficiência e jovens em situação de vulnerabilidade social e que cumpriram medidas sócio-educativas. Para mais informações sobre o programa, acesse o site smpe.gov.br. E estão abertas a partir de 12 de agosto as inscrições para o programa Jovem Aprendiz à Distância. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas somente pela internet, nos sites dos Correios até o dia 23 do mês que vem. Serão oferecidas 567 vagas e formação de cadastro reserva em cinco estados. São eles Amazonas, Ceará, Goiás, Santa Catarina e também São Paulo. A seleção não terá aplicação de provas. Serão analisados requisitos como renda familiar, aprovação escolar e também participação em projetos sociais. Para mais informações, acesse o site dos Correios. Como fazer circular uma obra de arte entre estados e países? E como lidar com regras e burocracia nas linguagens artísticas? Esses são um dos assuntos discutidos aqui em Brasília no Encontro de Artes, que reúne artistas do Brasil e também do exterior, além de representantes do governo. A ideia é que desta reunião saiam propostas para a Política Nacional das Artes está sendo construída pelo Ministério da Cultura e pela Funarte, a Fundação Nacional das Artes. É o que explica o presidente da Funarte, Francisco Bosco. Cabe ao poder público criar uma série de medidas para estimular a circulação. Desde aplicando recursos diretos, como também criando uma articulação entre as instâncias do poder público que estão envolvidas com isso. Os médicos brasileiros ou com diplomas revalidados ocuparam 96% das novas vagas oferecidas no edital de reposição do programa Mais Médicos, lançado em julho. Das 276 opções disponíveis, 266 já foram escolhidas em 193 cidades. A lista com o resultado final foi publicada hoje na internet. Os profissionais têm até amanhã para apresentar a documentação no município escolhido e já devem iniciar as atividades a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. A segunda chamada também para profissionais brasileiros será nos dias 13 e 14 de agosto. Caso as vagas não sejam preenchidas, o edital será aberto aos brasileiros que se formaram no exterior e em seguida aos profissionais estrangeiros. Os próximos editais estão marcados para outubro e janeiro de 2016. E agora vamos voltar ao Palácio da Alvorada com o repórter Paulo La Sálvia, que acompanha a reunião da presidenta Dilma Rousseff com os governadores. Paulo La Sálvia. A linha reunião terminou. Agora há pouco nós transmitimos ao vivo aqui na TV NBR a entrevista coletiva concedida pelos governadores e o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, depois do encerramento deste encontro com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio da Alvorada. Os governadores que falaram em nome das cinco regiões do país manifestaram apoio à estabilidade política e econômica, incluindo o reequilíbrio das contas públicas, o chamado ajuste fiscal. Os governadores também defenderam a cooperação entre o governo federal e os estados, como por exemplo o Pacto de Segurança Pública. Vamos registrar um passo muito importante hoje, que é a pauta da colaboração federativa. Nós discutimos, a partir dos ministros, a questão da segurança pública, a participação do governo federal num grande pacto nacional de combate aos homicídios. O Brasil está hoje gerando, é o país que mais mata pessoas, são quase 60 mil homicídios ao ano, isso é uma carnificina, isso preocupa todos os estados e é fundamental que o governo federal coordene um grande pacto com a participação de estados, naturalmente, porque as forças de segurança estão lá. Dados sobre o tráfico de pessoas aqui no Brasil, divulgados hoje, apontam que houve um aumento das ações de combate a esse tipo de crime. O lançamento marca o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, lembrado hoje, dia em que vários países se mobilizam por meio da campanha Coração Azul, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas. O relatório sobre o tráfico de pessoas no Brasil, divulgado pelo Ministério da Justiça, aponta uma intensificação no combate a esse tipo de crime. O tráfico é a retirada de uma pessoa do seu ambiente para fins como exploração sexual, trabalho escravo ou extração de órgãos. De acordo com os dados, em crimes de exploração sexual, a maioria das vítimas é mulher. Já em casos de trabalho escravo, a maior parte é do sexo masculino. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina foram os estados que apresentaram informações mais completas sobre o número de vítimas do tráfico de pessoas. Os números da Secretaria Nacional de Segurança Pública mostram que, em todo o Brasil, 254 casos foram registrados em 2013. O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, destacou o aumento do número de denúncias em todo o país. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, os casos denunciados passaram de 26 em 2011 para 218 em 2013. A medida que você cria um canal, cria campanhas como a campanha que a Organização das Nações Unidas vem fazendo ao longo dos últimos anos, a campanha Coração Azul, e sensibiliza, esclarece e informa a sociedade sobre o que é tráfico de pessoas, você garante maior confiabilidade no sistema. O secretário também ressaltou o aumento no número de operações de resgate feitas pelas autoridades. O estudo informa que, em 2013, 185 operações foram realizadas e que mais de 2 mil pessoas foram libertadas do trabalho escravo. Além da divulgação do relatório, também houve o lançamento de uma tiragem especial de 900 mil selos dos Correios, para lembrar a campanha Coração Azul, lançada em 2013 em vários países pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O selo brasileiro traz a imagem de mãos atadas por correntes e simbolizam a libertação das vítimas do tráfico humano. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a colaboração entre diferentes órgãos é fundamental para reduzir o número de casos. Vimos que os números são bons do ponto de vista do enfrentamento, mas ainda são pequenos diante da realidade que nós temos que enfrentar. É necessário mais denúncias, é necessário maior conscientização, é necessário maior integração, é necessário maior ação conjunta de todos os órgãos do Estado e da sociedade brasileira, para que nós possamos erradicar esse crime que nos traz tanta repugnância e tanto constrangimento. O governo se mostra otimista com o aumento do número de denúncias e de operações de combate ao tráfico de pessoas, mas ressalta que é importante ampliar a rede de atendimento capaz de identificar os responsáveis pelo crime. Dados internacionais apontam que para cada vítima identificada, outras 20 deixam de ser registradas. As pessoas têm medo de denunciar, muitas vezes as pessoas quando são levadas para o estrangeiro, os passaportes deles já não conseguem ter, os familiares estão amenazados, então você tem que ter essa claridade que o número de vítimas identificadas não é a mesma coisa que o número de vítimas total que nós pensamos que existem. De acordo com a ONU, 32 bilhões de dólares são movimentados todos os anos com o tráfico humano no mundo. Aqui no Brasil, além das delegacias, as denúncias podem ser feitas também pelo DISC-100 ou pelo DISC-180. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outro. Tchau, tchau.